Toma banho à noite Ela quer festa, de segunda a sexta E os fins de semana são as horas extras Fotos e mais fotos e danças sensuais Como um terremoto, ela agita demais Tum, 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 ela tira e mete Tum, 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 fotos na internet Tum, 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 de frente e de trás Tum, 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 vejam o que ela faz Tum, 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 ela tira e mete Tum, 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 fotos na internet Tum, 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 de frente e de trás Tum, 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 vejam o que ela faz Só quer seguidores, gosta de provocar Muitos jogadores e até o Neymar Ela nem respira, a foto está na mira Faz de lingerie a coreografia Ela quer festa, de segunda a sexta E os fins de semana, são as horas extras Fotos e mais fotos e danças sensuais Como um terremoto, ela agita demais Tum, 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 ela tira e mete Tum, 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 fotos na internet Tum, 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 de frente e de trás Tum, 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 vejam o que ela faz Tum, 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 ela tira e mete Tum, 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 fotos na internet Tum, 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 de frente e de trás Tum, 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 vejam o que ela faz Ela quer festa, de segunda a sexta E aos fins de semana, são as horas extras Fotos e mais fotos e danças sensuais Como um terremoto, ela agita demais Ela tira e mete Fotos na internet De frente e de trás Vejam o que ela faz Ela tira e mete Fotos na internet De frente e de trás Vejam o que ela faz